Olá, sou Virgílio Arraes, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Hoje eu vou comentar um pouco sobre o G20, que é um grupo em que se reúnem 19 países, mais a União Europeia, um grupo constituído há quase 20 anos para discutir os grandes temas econômicos em função de uma crise que entre 97 e 99 ocorreu na Ásia, na Rússia e atingiu até o nosso próprio país e que em 2008, em função de uma nova crise agora iniciada nos Estados Unidos, atraiu a atenção de modo que os dirigentes passaram eles mesmos a se reunir, não só os presidentes de Banco Central, os ministros da Fazenda, Indústria e Comércio ou Planejamento. Então, já há quase 10 anos, os presidentes e primeiros ministros se reúnem de forma que eles possam chegar a um consenso, agora já não para sair da crise, mas para intensificar a retomada do crescimento. Nesse sentido, o Brasil se beneficiaria porque China, União Europeia, Estados Unidos são grandes compradores daquilo que o Brasil tem se dedicado já há muitas décadas, o chamado agronegócio. Dessa maneira, o que for, digamos, decidido e anunciado ao mundo na China dentro de alguns dias, pode repercutir positivamente em vários segmentos do Brasil, especialmente na área de minérios e em alguns produtos, como açúcar, enfim, como a soja. Então, o mundo aguarda que os países reunidos tomem a decisão de valorizar mais o crescimento para os próximos anos.